Aqui Floriano, hoje 22 de março, aqui estou diante do CAPS, CAPS 2, aqui é a entrada, só aqui é para você ter uma noção como está funcionando hoje o CAPS de Floriano. Aqui tem pessoas que já vieram aqui mais de três vezes à procura de um médico, chega e marca para outro médico e até hoje nem o médico aparece, descaso, abandono, falta de respeito, porque aqui é um órgão tratado psicológico das pessoas, não tem respeito, não tem coerência, não tem nada, está aqui, as pessoas chegam e voltam, porque os médicos nem aparecem e nem dão satisfação. Para quantas horas a senhora está aqui? A médica lhe deu alguma satisfação, os funcionários lhe ligaram? Não, não. Pois é, é dessa forma que é o CAPS de Floriano.